Terça-noite, o humor e a alegria tem o endereço certo, Jambalaya Ocean Drive. Ai, graças a Deus! O que é isso? Ai, ai, graças a Deus, pensei que nós íamos morrer aqui emparedados nessa maloca cheia de ácaros. Aqui, maloca uma vírgula, a senhora respeite o meu apartamento! Prova do sucesso dessa galera é que o que se diz por lá acaba caindo no gosto e na boca do povo de cá. Que o diga Copélia, que tem um jeitinho todo o seu de escapar de situações e perguntas embaraçosas. Cerveja sozinha como? Prefiro não comentar! Nem precisa comentar, Copélia. Esse tom de mistério que revela tudo tem conquistado admiradores, a começar pela própria vizinhança. O que a senhora tem a dizer sobre o sumiço do dinheiro, dona Roupa? Prefiro não comentar! Outro que tem vocabulário próprio é seu ladir. Eu não faço nada pra você espremer uma laranja. Eu tenho pena da laranja. Laranja é uma coisa mara! E pra quem ainda não entendeu, seu ladir explica. Mara é... Tudo que passa pela minha cabeça e eu gosto, eu digo que é mara. Maravilhoso! E o termo pegou de tal forma que já tem outros personagens da programação aderindo à novidade. Mês que vem é a parada gay incrível! Dava tudo pra estar lá! Que delícia! Ai, o mundo gay é mara! Mas nem sempre a coisa fica mara. Seu ladir também tem uma maneira própria de justificar suas alterações de humor. Se não abrir aquela porta, eu boto aquilo abaixo! Não, 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 não. Preciso, seu ladir. Fica cá, te bom, senta, 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 descansa, por favor. Eu tenho muita testosterona, Arnaldo! Eu fico violento! Tanta testosterona assim acaba causando alguns efeitos colaterais. Ai, que galor! Que coisa sufocante! Eu acho que é excesso de testosterona. Ih, lá vem ele falar desse negócio de testosterona. Mas a originalidade do vocabulário não para por aí. Mário Jorge tem um apelido carinhoso que sempre usa pra se referir à sua pimpolha favorita. Dá as cartas aí logo, porque hoje eu quero tirar as cuecas do meu pai! Garota do olho junto! Mal caráter até que fica claro, mas essa história de olho junto tem deixado muita gente curiosa. Mário Jorge, afinal de contas, que história é essa de olho junto? Repara, Celinha, repara. A cabeça da garota é estreita. É comprimida. É comprimida. Um olho acaba juntando com o outro e não sobra espaço interno pro cérebro. E como tudo na vida serve de inspiração, o Tatalo não perdeu tempo e foi correndo fazer a sua homenagem à Isadora. Ela é mau caráter, ela é mau caráter. Tem olho junto pra olhar. Lá de Pato Branco vem o jeitinho de falar da dedicada bozena. Tô caindo de sono. Mas eu tenho medo de dormir e perder a hora de barrear a panela daí. E ela conta tanta história da sua cidade natal, que quando a gente percebe, está falando igualzinho daí. Lá em Pato Branco tem uma mulher chamada Neide, que esticou tanto, 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 que quando ela morreu foi colocada num envelope daí. Enterrada num envelope? Enterrada que nada, foi despachada pro exterior. Tá dando uma volta ao mundo até hoje daí. É por isso que lá em Pato Branco, o envelope, se chama Mortália de Neide daí. Cala a boca, moça. Não resta a menor dúvida, esses bordões estão fazendo um tremendo sucesso. E se você se pega sempre repetindo, nem adianta reclamar. A administração do Jambalaya não pode ser culpada de nada. Falou bem, falou mara.